Baixa discussão política é quem acusa de maneira mentirosa os outros de uso de drogas numa campanha eleitoral de maneira recorrente. Nós estamos a três dias da eleição. Eu já imaginava que essa acusação pudesse vir hoje, inclusive com um potencial de dano eleitoral real. Por isso decidi acabar de uma vez por todas com essa fase. Vocês acompanharam. A primeira vez que o Pablo Marçal mentiu dizendo isso, utilizou um homônimo. A segunda vez foi essa semana querendo confundir uma internação por depressão com o uso de drogas. A gente sabia que isso poderia vir de novo e isso poderia ter um efeito eleitoral. Lamentavelmente a gente vive numa sociedade, até pelas redes sociais, onde a mentira se prolifera e há três dias da eleição não daria tempo da gente desmentir se ele reafirmasse a mentira e a fake news como fez. Por isso a decisão da nossa campanha de fazer o exame e mostrar quem rebaixa o debate é quem trabalha com mentira. Candidato, queria que o senhor fizesse uma análise do debate em três dias já do primeiro turno. Queria que o senhor falasse o que o senhor achou do debate, o senhor achou mais de alto nível em relação aos outros. E o comportamento do Marçal também que o senhor criticou. O Marçal é um lobo em pele de cordeiro. Bom, isso, quem acompanhou os outros debates, viu isso. Foi o cara que rebaixou, que mentiu, que xingou, que agrediu, que ofendeu família, que atacou. Aí chega aqui hoje e posa como o bom moço, bem comportado, vítima dos ataques alheios. Pelo amor de Deus, não cola. Marçal me acusar de extremista. Francamente, me veio a Suzane e Richthofen na hora na cabeça. Porque é isso mesmo. É esse nível de absurdo que a gente está falando quando vê a farsa que o comportamento dele expressou. Agora, eu acho que o debate de hoje permitiu as pessoas fazerem a diferença. O Marçal não respondeu quando eu apontei as suas associações com o Dória. Alguém que se vende como antissistema... Bom, ali é um ponto que ele e o Ricardo Nunes são quase dois irmãos. O Ricardo Nunes é filhote do Dória. O Marçal está cercado da turma do Dória e querer se vender como alguém da mudança. Eu acho que ficou claro hoje, para quem assistiu o debate, que a mudança de verdade é comigo e com a Marta Suplice. A mudança de verdade é votando nos 50. É quem tem compromisso com o povo dessa cidade. Não só com o povo das periferias, mas como eu coloquei na minha consideração final, quem entende que enfrentar as desigualdades é bom para todos. Não só para quem está mais vulnerável. Uma cidade mais justa é uma cidade mais civilizada, uma cidade mais segura para todo mundo. E é isso que a nossa candidatura expressa.